Graça e paz meus amados irmãos, se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se, assim te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui, se inscrevam, isso é muito importante para nós, Deus te abençoe, graça e paz. Disse para o outro assim, o que é que tu está falando? E o outro diz, não falei nada. E por que que você reagiu desse jeito? Porque quando o outro diz, ele pode ter dito baixo, mas a expressão facial era de ironia, sim ou não? Isso, é assim que funciona. Então se fizermos pequenas mudanças, nós podemos obter grandes resultados. Então se você está esperando se tornar o príncipe encantado, da noite para o dia vai dar ruim, entendeu? Primeiro arruma um cavalo, depois uma capa, depois fica bonito, depois fica educado, certo? Para talvez depois virar o príncipe, ou seja, pequenas mudanças. Se você aparece do dia para a noite como príncipe, tu mata a Fiona do coração, ela não está apta para te receber. Se a senhora aparece como princesa, mata o encantado do coração. Entenda bem, pequenas mudanças, grandes resultados. Eu quero falar com vocês hoje, sobre alguns pontos que eu considero importantes, de coisas que se conseguirmos implantar na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, pode levar nosso casamento e nossa família para outra esfera. Se eu dissesse para esses dois rapazinhos que estão aqui agora, A Bíblia diz que vocês devem honrar seu pai e sua mãe. Vocês sabem disso? Sim ou não? Sabia não? Pois é, mal informado. Atrapalhou a minha dinâmica, que eu imaginei que vocês soubessem. Preste atenção. Olha só. É brincadeira, viu? Atrapalhou nada não. Eu estou brincando com vocês. Deixa eu explicar a vocês. Nós já sabemos muitas coisas. O difícil está em colocar em prática. Maridos, pensa se eu viesse aqui agora e dissesse assim. Maridos, amai as vossas esposas. Maridos, está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Tua Maria. Se tu disser para mim que vai amar depois que eu te der por escrito, eu dou no final. Se tu falar que não sabe que tem que amar essa mulher que está aí do seu lado, que você casou com ela. Ah pastor, mas ela é ruim, mas é sua. Eu queria que você entendesse. Preste atenção. As pessoas hoje, em grande parte, sabem tudo. Sim ou não? O difícil é colocar em? É a grande verdade. Precisamos de uma motivação que nos faça não apenas sermos ouvintes nem conhecedores, mas tornarmos-nos praticantes. É assim que funciona. Isso aí. E você sabe por que eu falei da minha mulher? O que eu falei? Porque eu fiz um acordo. Antes de falar, eu perguntei a ela. Porque eu não sou louco. Falei, olha, eu vou pregar, montei uma pregação nova. E nessa pregação, eu contei que você estava entrando na menopausa. E você estava com o calor desgramado. E a coberta sumia. Posso contar? Pode. Eu vim autorizado. O que é isso? Isso é acordo. Certo? Então, quero que você entenda. Se uma família tentar viver sem acordo, sem aquilo que busca trazer o bem-estar para todos, para pais, para filhos, para cônjuges, inevitavelmente, nós corremos o risco de vivermos perto, mas nunca estaremos juntos. Tem um ditado popular que diz que aquilo que é acordado antes, que aquilo que é combinado nunca é caro. porque foi combinado antes. Quem aqui já não pediu alguém para prestar um tipo de serviço? E disse assim, não, rapaz, no final eu falo quanto custo. E no final o cara falou, você não gostou do preço. Ele falou assim, miserável, cobrou caro demais. E agora? Você tem que pagar o que ele cobrou, porque você não acordou antes. É assim que funciona. Então, deixa eu te dar algumas informações que podem te ajudar no casamento, na vida conjugal, na vida familiar. Todo ser humano vai viver dois momentos muito importantes em sua história. Um ambiente onde ele vai optar por ser feliz ou ter razão. Entendeu? O marido fez uma besteira, mas você disse, hoje passa. Porque hoje eu quero ser feliz. O problema é que ninguém quer ser feliz todos, porque quem quiser ser feliz todos os dias, vai se anular, vai deixar de existir. É só a vontade do outro que vai prevalecer. Então tem dia que você não quer ser feliz. Tu quer ter razão. E o dia que tu quer ter razão, aí querido, é que a porca torce o rabo. Porque aí ele faz algo que é muito menor do que ele fez semana passada. E tu vai partir para cima dele, igual um bicho. Ele diz, quem é essa mulher? É a que quer razão. E por que não brigou aquele dia? Porque queria ser feliz. Então tem dia que nós queremos ser feliz, feliz com os filhos, feliz com as mulheres, feliz com os pais. Aquele dia nós estamos tranquilão. Entendeu? Parece que tu tomou um rio, tá tudo zen, tá beleza, tá beleza, tá beleza. Vamos assistir o que na TV? O que você quiser. O controle é seu. Aí você pensa, quem é que está aí? Sai agora. Em nome de Jesus. Que você não é assim. Todo mundo tem o seu dia de ser feliz. Sim ou não? Mas também todo mundo tem o dia da... E o dia que quer ter razão é razão, irmão. Não brinca com o dia da razão da sua mulher não, que o bicho vai pegar. O dia da razão do seu marido, o dia da razão do seu pai, tem dia que você responde e ele respira fundo e diz... Ah, Jesus. Às vezes eu me pergunto por que eu não comi isso no Ninho. É assim que funciona. Agora, ter razão é importante? Sim ou não? Porque quem não tem razão não tem identidade. Tem dia que você não quer ir e você não vai. ele que quiser que vai sozinho na casa da mãe dele. Não quero ir no Butantan e pronto. Entendeu? Não estou afim de ir. Agora, tem dia que você tem que ir, sim ou não? Claro que tem. Se você não for, nunca casou com o homem errado. Razão e ser feliz. Qual é o grande questão? O dia que o marido quer ser feliz e a mulher quer ser feliz, o filho quer ser feliz, o pai quer ser feliz, o céu chegou naquela casa. O problema é que tem dia que todo mundo quer razão. Aí, irmão, o satanás nem vai lá. O dia que todo mundo quer ter razão é o dia mais perigoso da nossa casa. Porque aí o filho quer ter razão, a mulher quer ter razão, você quer ter razão, Deus quer ter razão, o diabo quer ter razão, o cachorro quer ter razão, o gato quer ter razão, aí lascou tudo. Você está rindo de coisa que te faz chorar. O que é que eu preciso aprender nesse ambiente? Se eu tenho o dia que eu quero ter razão, a minha mulher também tem direito a ter o dela. O meu filho também tem direito a ter o dele. O meu pai também tem direito a ter o dele. E os maduros aprendem a fazer a leitura do dia da felicidade e o dia da razão. Porque você amadurece. o dia Obrigado.